Você não sabe como é que eu vou fazer Estou aqui de novo, no fundo do quintal de casa Acabei de chegar do serviço, estava na empresa Estou aqui agora Vou contar um negocinho pra vocês Que muita amiga minha pergunta sempre, né? Minha irmã chegou em mim e falou assim Ai, maninha, eu queria tanto dar o meu namorado, mas dói muito Aí eu... a gente tem uns segredinhos da gente, né? Aí eu falei, eu vou dar uma ajuda pra você Vou te passar um produtinho que eu uso há mais de 4 anos e dá muito certo Ele é o Lulito Gel Ótimo Pelo menos pra mim funciona super bem Há muito tempo atrás Eu sofri muito na hora de... Doía bastante Eu não aguentava Eu ficava como fraca, né? Na história O homem ficava por cima E sempre eu ficava como a fraca Aí um dia eu fiquei sabendo desse produto Comprei e falei, vou experimentar, né? Aí saí com um negão bem exagerado Bem gostoso E eu falei, ai meu Deus, é agora É agora ou nunca Eu fui Passei Enfiei o meu dedinho lá Deixei 2 minutos E ele veio e... E ele falou, porra Mas cê é boa, hein? Poucos que me aguentam E desde então O Lulito Gel fez parte da minha vida E até hoje Porque sem ele Eu não sou nada Então vocês que... Minhas amigas aí do Brasil Que tem o seu namorado Que quer comer seu... Seu buraquinho de traço Mais perigoso Vai lá na farmácia Compre o Lulito Gel É 12 reais 12 Tem vários preços E... Pra mim não fez Problema nenhum até hoje Entendeu? Quatro anos que eu uso É uma delícia Relaxa a gente muito Minha irmã, menina Tá... Tá fazendo de tudo Quanto é posição já Meu amor E ela me agradece muito Ela que me perdoe De eu estar contando O segredinho dela Que não deixe seu namorado Saber Que aí perde o encanto Não deixe ele descobrir Gente Tchau Que agora eu vou pra festa Tô toda... Cheguei da empresa Agora eu vou pra festa Vou pra um forrozinho Que hoje é sábado Eu mereço Trabalho a semana inteira Que eu sou uma mulher Muito trabalhador Muito trabalhadora Hehehe Curte Se você querer Vai na farmácia e compra Você não vai se arrepender Tchau 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 Tchau